Música Você quer aprender a desenhar seus personagens favoritos de anime assim como os desenhistas profissionais fazem? Então clique aqui no link que está nos comentários para saber como você pode fazer isso E aí pessoal, hoje eu venho trazer para vocês mais um vídeo mostrando os meus desenhos E agora eu vou mostrar para vocês os meus desenhos antigos Os meus desenhos de antes de 2011, que foi aquela primeira pasta que eu mostrei para vocês no outro vídeo, certo? Eu já fiz um vídeo assim há um tempo atrás, há uns 2 ou 3 anos e muitos de vocês não viram Então eu decidi fazer isso novamente, tá? Tem vários desenhos meus aqui de quando eu tinha 9, 10, 11, 12 anos Até mais ou menos de quando eu tinha uns 14 para 15 anos mais ou menos Certo? Tá tudo fora de ordem aqui, tá tudo misturado Tem umas coisinhas bem legais aqui Diferentes que eu não passo agora mais, que eu fazia quando eu era menor mesmo, quando eu era criança Bom, vamos começar aqui Quando eu fiz esse desenho eu tinha entre 11 e 12 anos, se eu não me engano Esse é o Power Ranger Lobo Lunar Do Força Animal Vocês podem ver que o desenho tá velho, tá amassado, pintura mal feita, contorno com lápis de cor São todos desenhos antigos Esse é um desenho do Gohan Eu tinha entre 11 e 12 anos também, se eu não me engano Tá até rasgado aqui, porque ele ficava numa pasta que tava toda arrebentada e ela entrava no papel e rasgava Eu fiz meio que uma releitura desse desenho aqui também recentemente, tá aí no canal, um desenho novo do Gohan Esse desenho aqui eu fiz quando eu tinha também, mais ou menos entre 10 e 11 anos De Beyblade Aqui tem até uma folha de lição de casa Da quarta série É, então, isso aqui era realmente na quarta série, quando eu tinha uns 10 anos, né Alguns personagens que eu criei aqui também vão tá Esse aqui foi um desenho que eu fiz pra um primo meu Ele como se fosse um personagem de Naruto Esse aqui é um desenho tão antigo Esse aqui é um desenho de mais ou menos 2011, 2012 Esse aqui tem no meu Facebook, se eu não me engano, esses desenhos pintados digitalmente Esse aqui também, todos os personagens que eu criei Esse aqui também é um personagem que eu criei Mais personagens originais Esses todos também que eu tinha criado pra uma história, né, que eu tava pensando Esse desenho aqui, eu tenho ele finalizado, tá Esse aqui eu tive alguns problemas com borrões aqui Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, aqui É um problema que eu tive também no rosto Desse personagem Aí pra não ter que fazer o desenho de novo, na época eu não fazia esse esquema de Fazer o esboço em mais de uma folha Pra poder apagar as coisas sem ter que manchar a folha Ou então eu poder usar o mesmo esboço pra casa Eu errei na arte final e preciso fazer o desenho de novo Então eu ter que passar um monte de branquinho Então eu tive que passar um monte de branquinho aqui, tirar uma xerox Pra depois consertar o desenho Mais personagens que eu criei aqui Esse aqui também é um personagem criação, né, um personagem que eu desenhei do meu irmão Como se ele fosse um personagem de Naruto Mais desenhos ruins, pintura ruim Traços ruins Esses daqui se não me engano foram feitos dos dois lados Isso Desenho aqui Esses desenhos aqui de Cavalera do Zodíaco Foram inspirados num álbum De figurinhas que eu tinha Que eu tenho até hoje, tá em algum lugar aí Também, na trás e na frente Esse aqui também E pessoal, o próximo desenho aqui Vocês já puderam ter Já, quando eu virei a folha Vocês já viram mais ou menos como que ele é E ele é um desenho muito, muito antigo, meu Muito antigo mesmo Ele é de 2003, se eu não me engano 2002 ou 2003, tá? Ele é um desenho muito ruim Eu vou virar, eu vou tirar essa folha aqui da frente agora E vocês vão poder ver Como ele é um desenho de criança Normal, um desenho muito ruim Que é isso aqui Olha o estado desse desenho aqui Ele caiu álcool, acho De mimeógrafo Alguma coisa assim Esse desenho aqui, ó, vocês já viram, né? Ele é o desenho mais antigo que eu tenho Se eu não me engano, ele é de 2002 E eu fiz um remake desse personagem aqui, tá? É um vídeo de 2017, se eu não me engano Vocês podem dar uma olhadinha aí no canal Que ele vai tá aí, tá? E esse aqui é um desenho de 2003 2002, 2003, é mais ou menos isso Esse foi feito depois desse, eu tenho quase certeza Deixa eu aproximar um pouco Vai ficar desfocado, mas Aqui, ok Esse é um dos desenhos mais antigos que eu tenho também Esse é o desenho do remake, né? O personagem que eu criei Vocês podem ver aqui as folhas desse desenho Estão todas amassadas, todas velhas Algumas folhas com as conchinhas comidas Amarelada Aqui O desenho que eu fiz Inspirado também No meu irmão e meu primo Eles pediram pra eu fazer Com o uniforme de futebol, né? Do time que eles gostavam e tal Hum, esse desenho não é antigo Não sei porque ele tá aqui Ah, isso aqui é um esboço De um desenho que eu tenho no canal, tá? Se vocês deram uma procuradinha E vocês acham Colhem branco Não tem nada Esse desenho de 2007 Eu tinha 13 anos Esse também De 13 pra 14 anos É, esses desenhos aqui Estão um pouquinho mais novos Esse também é mais ou menos De 2007, 2008 Vocês podem ver que a maioria dos desenhos daqui vão ser de Calário Zodíaco Dragon Ball E alguns de Naruto, tá? Esse aqui também é um esboço de um desenho que Ele não é tão antigo assim Esse desenho eu acho que foi feito em 2009 2010, 2010 Mais ou menos Quer dizer, é antigo também, né? 2009, mais 10 anos já Caramba, 10 anos Vamos ver Esse também Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos De 2010 2009, 2010 Esse de 2008, talvez Esse também de 2010, mais ou menos Mesma coisa Mesma coisa Esse daqui também Todos aqui mais ou menos da mesma época Entre 2008 e 2011 Esse também Tem alguns que eu não lembro bem Então pode ser que Eu tenha falado alguma data De algum ano diferente Do que eu falei no outro vídeo Mas É diferente de um ou dois anos Disso aí, tá? Acho que esses foram os primeiros desenhos de Naruto Que eu fiz Ou um dos primeiros Foi em 2008 Isso aqui Esse aqui eu lembro Foi o ano que eu comecei a assistir Naruto Foi em 2008 Gostava também Muito de super campeões Nessa época Esse aqui é o primeiro Primeiro não Mas É o desenho realista Mais antigo Realista Entre aspas Mais antigo Que eu tenho Isso aqui foi feito Uma cartolina Tem o Bob Esponja Aqui atrás Isso aqui foi feito Uma cartolina E o copio De uma revista Eu não lembro O que que era Eu só lembro Que era de uma novela Que eu assistia Minha mãe assistia Quantos anos eu tinha Quando eu fiz isso? Uns tons 12 Não lembro Mas enfim Eu acho que a novela Era a América Então a novela Que passava Lá das 8 Na época Que passava Na Globo Eu acho que era Esse cara Era dessa novela Eu não lembro Nem o nome do ator Nem o nome do personagem Mas eu acho Que era Dessa novela Só lembro que era De alguma novela Eu tenho certeza Será essa Esse desenho É de 2010 Mais ou menos 2010 ou 2011 Esse também Mesma época Mesma época Entre 2009 e 2011 Eu tava No ensino médio Então eu fiz muito de desenho Acho que foi uma das épocas Que eu mais fiz desenho Foi entre a sétima e o terceiro colegial É isso mesmo Terceiro ano sim Mestre Fiz muito desenho E também os desenhos Que eu tenho Eu tinha muitos 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 Desenhos antigos Que acabaram sendo Jogados fora Minha mãe Minha avó Achavam que era Muito papel Muita coisa Que eu tinha E acabaram Jogando fora Vários desenhos Que eu tinha Só que eram desenhos Que eu tinha De Mais ou menos De 7 a 10 anos Mais ou menos A maioria dos desenhos Não existem mais Eles foram jogados No bicho Esse aqui é um desenho Que eu gosto bastante Porque eu acho Que não tá tão ruim Pela época Que eu vi esse desenho Mas tá bem da hora Esse daí é um Esse É o Segundo Terceiro Em bolso Mais ou menos Segundo Terceiro Em bolso De um desenho Que eu tenho De 2011 Que eu fiz um remake Dele aqui pro canal Tá Vocês podem dar uma Procurada também É um desenho Da Sakura E de Sasuke Tá por aí Dá uma olhada Nos vídeos de 2016 Que vocês podem Procurar Ou só ir naquela Lupinha do canal Digitar Sasuke E Sakura Ou Sasuke And Sakura Porque geralmente Eu coloco os títulos Desenho Inglês Que você vai achar O remake Desse desenho Aqui Tá Eu acho que eu mostro O desenho O primeiro Que saiu Desses bolsos Isso aqui E passo O remake Nesse vídeo Eu tenho quase certeza Disso Mais Mais Corpiniões E aqui Nos primeiros Desenhos De nada Também Nossa Caramba Nem sabia Que eu tinha Tanto Que eu tinha Tanto desenho De super campeões Que nome Zoado Também Super campeões Como que vai dar Esse nome Para um desenho Esse desenho Aqui É um dos desenhos Que eu fiz Se eu não me engano É Da revistinha Que eu Usei Como a Primeira revista De desenho Aprender Ensinando a desenhar Que eu vi Na vida Que foi Como desenhar Dragon Ball E tinha Essa cena De batalha Na revistinha E tinha Sartinho Passo a passo De como desenhar Ela e tal Com vários erros Aqui lógico Foi um dos primeiros Desenhos Que eu fiz Assim Estruturando Bem o corpo Com o movimento E etc Usando técnicas De desenho Eu não sei Se dá pra ver Aqui no vídeo Mas tem as marcas De lápis Aqui No meio Da perna Do Raditz Aqui no Goku Também Na cabeça Do Raditz Aqui no peito Foi um dos primeiros Desenhos Que eu fiz Usando Essas técnicas De esboço Que inclusive Pra desenhar Dragon Ball Eu uso até hoje Ah Esse desenho Aqui também Era da revista Que tinha lá O passo a passo Pra fazer Esse aqui Acho que dá pra ver melhor As marcas de lápis Aqui Um carrinho Eu desenhava Carros Também Mas Esses todos Foram Desenhos Que Se perderam Se perderam Não Foram jogados Fora Pela minha mãe E pela minha avó Uma mudança Que a gente fez Agora Isso aqui Isso aqui É muito legal Isso aqui É uma das coisas Que eu nunca vou jogar fora É Esses Foram os primeiros Primeiros Mesmo Esses aqui E esse aqui Esses dois Vou mostrar junto Foram os primeiros Desenhos Que eu fiz Usando Técnicas De esboço E eram todos E eles são todos Dessa Dessas revistinhas Que se eu não me engano Eram Três volumes De revistas De como desenhar Dragon Ball Era só Dragon Ball Que tinha todo Esqueminha Do esboço Do rosto Dos corpos Primeira vez Que eu usei Círculo Para fazer O rosto Fiz vários ângulos Eu nunca tinha desenhado Personagem Por exemplo Assim Assim Mão Era um negócio Que eu não sabia Desenhar Estruturado Eu fazia de qualquer jeito Eu olhava E tentava fazer igual E nisso aqui Eu tinha Onze anos Quando eu peguei Essas revistinhas Então De todos os desenhos Que eu fazia Tipo Só de olhar Ou tentar fazer Só de cabeça Alguma coisa assim Eles saiam Bem ruins E quando eu peguei Uma técnica Para aplicar Eu consegui fazer Desenhos Muito melhores Por exemplo Vocês viram Aquele desenho De Beyblade Aquilo Para isso aqui Tem diferença Do que? No máximo Um ano Tá? E mesmo assim Desenhos Que eu fazia Nessa época Que eu tinha Onze anos Que eu não usava Essa estrutura Que eu não Estudava O desenho Eles saiam Bem ruins Então as vezes A pessoa não sabe Não consegue desenhar Por falta de técnica Por falta de Um direcionamento Tá? Tanto criar personagens Quanto desenhar Os personagens Que ela gosta Então você ter Uma técnica Você ter Um direcionamento É muito Importante Para você Iniciar Bem no desenho Pode ser que você Já desenhe Há muito tempo Mas você não consegue Fazer nada Que não seja Copiando Tá? Então você tem Que estudar A técnica Para você Estudar copiando Para depois Você conseguir Desenhar O que você Quer desenhar Da sua cabeça Da sua imaginação Certo? E se você Quer fazer algo assim Você quer aprender A desenhar Tanto os personagens Que já existem De anino E mangá E depois Até criar Os seus próprios Personagens Você pode Fazer o meu curso O método fanart O link dele Tá aqui na descrição Do vídeo Também nos comentários Nesse link Vai ter um vídeo Explicando tudo Sobre o curso Então você pode Assistir Esse vídeo E assim Fazer o curso Se você tiver Interesse Certo? Então vamos Dar continuidade Aqui Agora eu vou Mostrar Para vocês Uma outra coisa Que eu acho Muito legal Que faz parte Daquelas coisas Que eu não Faço Muito Por agora Primeiro É isso aqui Isso aqui É uma História em quadrinhos Que eu fiz Esse aqui é o primeiro Episódio De Cavaleiro do Zodíaco Que eu Gravei Na televisão Fui pausando E desenhando Quadro A quadro Tá Escrevi Tudo Isso aqui eu tinha 11, 12 anos Mais ou menos Pintei Eu fiz o Primeiro episódio Praticamente Completo Tá E aí Como eu falei Eu tinha 11, 12 anos Né Aqui E Naqueles desenhos De Dragon Ball Que vocês acabaram De ver Eu tinha A mesma idade E consegui desenhar Muito melhor Porque os desenhos Estavam Esboçados Estavam estruturados Tinha uma técnica De desenho Aplicada Nesse aqui Eu só estava Copiando E copiando Só isso Todas as falas Todos os quadros Pintado Com a piscora Da Fabio Castelo De 24 cores Tá comado Isso aqui Por algum motivo Essa última página Tá colada Mas enfim E o restinho Que eu não consegui Grampiar Eu acabei não pintando Mas tá aqui Todo o resto Do episódio Tá tudo aqui E mais uma coisinha Que eu vou mostrar Antes de partir Para isso aqui Porque vocês vão gostar Também São vários desenhos De cavaleiros Do zodíaco Tem esses comuns Aqui Que eu fazia Todos os cavaleiros Também Faltou o mu Então Tem um desenho De um outro Deixa eu achar Ficou perdida Né Todos os desenhos Dos cavaleiros Tem algum outro cavaleiro Que eu acho que eu não desenhei Porque eu não gostava De cavaleiros Mas enfim Tudo aqui Aqui eu tinha uns 13 anos É uns 13 mais ou menos Aqui eu fazia Uma armadura De um lado Né Uma fase da armadura E outra fase da armadura Acho que eu fiz os 5 cavaleiros De bronze assim Aí na primeira fase Eu fazia um cavaleiro E o outro cavaleiro Aqui Mas com a mesma fase A primeira Né Esse aqui também O Iki Acho que eu fiz o diferente É Eu fiz ele sem armadura E com a primeira armadura Aí depois eu fiz o outro Sem armadura Aqui também Mas nisso aqui Eu fiz todos Né Junos de bronze Com todas as armaduras Menos a Divina Aqui Acho que ainda não tinha saído Do anime É Ainda não tinha saído A saga de artes Completa Então eu não sabia Da existência Das armaduras Divinas Né Kamui Ninguém chama Kamui Isso daqui São desenhos com papel Laminado Tá Eu fazia o desenho Traçava Todo o desenho Né Colocava o papel Laminado Embaixo E pegava a caneta Caneta Bic Mesmo E apertava Né Os lugares Certinhos Aqui ó Pra eu poder Recortar o papel Laminado E colar aqui Pra ele ficar com Um aspecto brilhante De armadura Tá só nas partes De armadura Tá vendo E eu fiz isso Com praticamente Todos os cavaleiros Os cavaleiros possíveis Né Porque tinha Algumas cores De papel Laminado Que Na verdade Tinha algumas cores De armadura Que não tinham Um papel Laminado Então eu acabei Não fazendo Os cavaleiros Que Não tinham A cor Que o papel Laminado Não tinha A cor De armadura Dez Eles podem até ver As marcas Aqui ó Da caneta Laminado Laminado Se inscreva no canal. E aqui terminaram esses desenhos com papel laminado. Vocês puderam ver que eu fiz todos os que eu pude fazer com papel laminado. Os cinco principais de bronze. Alguns outros de bronze. Alguns caldeiros de prata. Os caldeiros de ouro. Os de Asgard. Os de Poseidon. Enfim, fiz vários. Todos os que eu pude fazer. Agora eu vou mostrar para vocês os primeiros personagens que eu criei. Foi uma história que eu tinha na minha cabeça. Que era uma história bem ruim. Mas para a época estava ótimo. Primeira história que eu estava criando na minha cabeça. Primeiros personagens que eu estava inventando. Enfim. Esse daqui era o vilão da história. Eu não lembro o que ele fazia. Lembro o nome dele. O nome dele é Daisuke. Mas eu não lembro o que ele queria. Eu não lembro como que ele virou um vilão. Como que ele perdeu o olho dele. Como que ele tinha cicatriz na boca. Mas esse foi o primeiro vilão que eu criei. Essa aqui, se eu não me engano o nome dela. Era Lisa. Lisa Park. Uma coisa assim. Eu só não lembro o nome dele. Não lembro mesmo. Essa aqui era a Yumi. Não lembro o sobrenome. Esse daqui. Eu também não lembro o nome dele. Eu acho que era com Erk. Mas eu não lembro. Esse daqui era o John. Não me engano. Sobrenome eu também não lembro. E esse é o Eric. Sobrenome eu também não lembro. Aí. Eu tinha feito. Ah tá. Tem o nome da história aqui. Eu não fiz nem isso. Os Dragões Elementais. Essa aqui é a história. Eu fiz várias capas. Eu vou mostrar ainda aqui pra vocês. Fiz várias. Sério. É várias capas. Sete capas. Sete. Tinha sete personagens aqui. Se eu não me engano. Um, dois, três. Um, dois, seis. Seis capas. Tá. Tá. Não tem personagens aqui. Não. Não lembro mais. Enfim. Sete. Eu acho que são sete. Então eu fiz as capas. Primeiro eu fiz as capas pro mangá. Não sei porquê, mas eu fiz as capas porque eu queria fazer, né? Enfim. Eu tinha o quê? 13, 14 anos quando eu comecei. A inventar esses personagens. E tem uma dessas capas que tem uma parte de história. Será que eu joguei fora? Será que tá aqui? Cada um tinha uma cor. Cada um tinha um poder. Se eu não me engano, isso aqui era fogo. Isso aqui era água. Não, tridente. Aquaman. Esse aqui era... Trovão, raio, alguma coisa assim. Esse aqui era... Pedra, rocha, mineral. Não lembro direito. Isso aqui era o quê que era? Era ar? Acho que era ar. E aqui era terra. É, acho que era terra. Marrom, deve ser. E esse aqui era o vilão. Ele é o único que tem preto. Embaixo são todos. Brancos. Cadê? Tinha um deles que tinha? Acho que eu joguei fora. Eu tinha feito o quê? Três páginas da história. Aí eu parei. Não sei por que também eu parei. Mas enfim. Esses foram os primeiros personagens que eu criei. Né? Desses personagens eu fui inventando outros. Mudando o nome. Né? Alguns permaneceram mais ou menos como eles eram para outras histórias que eu criei. É, para aqueles personagens que vocês já viram. No começo do vídeo que eu mostrei que eles eram personagens que eu criei, né? Então é isso. Eu não faço ideia de quantos desenhos tem aqui. Quem contou? Quem conseguiu contar? Deixa aí nos comentários se você conseguiu contar quantos desenhos tinha. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu sei que o vídeo ficou longo pra caramba, mas é porque eu tenho muitos desenhos antigos. Eu queria mostrar todos eles para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like se você gostou. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e você aguentou assistir até o final. Me digam se vocês querem mais séries de remake, de desenhos, né? Porque eu posso fazer, por exemplo, desse personagem aqui que ele é muito antigo. Ele é uma criação minha. Eu posso fazer um remake dele vestido assim ou somente assim. Desses outros personagens, tá? Deixe sua sugestão aqui também. E é isso. Eu fico por aqui. E até o próximo vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Melky Barbosa. Eu tenho 22 anos. Moro aqui em Joinville, Santa Catarina. E eu quero falar um pouco a respeito da minha experiência com o método Fanart 2.0. Eu desde pequeno sempre tive muita aptidão para fazer desenhos. Sempre gostei muito de assistir desenhos na TV Globinho, no SBT. Enfim, eu sempre tive muito contato com essa área. Sempre fui um cara muito nerd. E gostava muito de Dragon Ball, Naruto, enfim, vários tipos de desenhos. Power Rangers, né? O Super Sentai. Eu curtia pra caramba. E desde pequeno tive essa aptidão para desenho. Depois de uma certa fase, eu desenhava bastante, eu desenhava tanto, que eu acabei tornando isso pra mim um hobby. Muito forte. E desse hobby, acabou gerando trabalho. Eu comecei aos meus 14 anos a trabalhar ali na cidade de Caçador. Eu sou nativo da cidade de Caçador. E eu comecei a trabalhar ali no jornal Folha da Cidade, como chargista, aos meus 14 anos, em 2010. E de lá pra cá, eu comecei a ver que era uma área muito legal. E eu comecei a trabalhar com caricaturas, que é uma veia artística muito bacana. E atualmente é o meu trabalho também. Só que eu via que eu precisava melhorar muito na questão de técnica, porque eu apenas sabia, mas eu não conseguia ter uma base de ensinamento. Então, eu nunca tive condições também de poder pagar um curso. Mas aí, depois de muito tempo desenhando, eu via que eu tinha uma grande dificuldade de desenhar personagens de cultura japonesa. Personagens ali que são animes e mangás. E era um desejo do meu coração. Eu queria fazer esses desenhos com uma perfeição. Mas era muito difícil pra mim. Porque eu não conhecia a técnica. Eu até tentei fazer aula, mas a gente teve que se mudar. Enfim, não deu certo. Mas, aí, um dia eu olhei na internet. Eu tava vendo um canal de compilados de animes. Por exemplo, cenas de animes de entradas triunfais. E comecei a olhar. E no final apareceu a propaganda da Mayara Rodrigues desse curso do Método Fan Art 2.0. E eu olhei e vi uma grande oportunidade. Pra mim foi sensacional. Eu sou fanzaço de personagens de animes. Tanto que, como vocês podem ver aqui, eu tenho muito personagem de Dragon Ball aqui. Então, assim, por ser fã eu pensei, não, eu vou tentar. Eu acho que vai dar certo. E eu comecei a fazer esse curso. E pra mim, que nunca tinha feito curso nenhum, apesar de sempre ter desenhado, foi muito produtivo. Vocês não fazem ideia. Foi sensacional. E eu comecei a fazer os meus primeiros esboços. Quer ver, ó? Eu vou mostrar pra vocês aqui. As primeiras tentativas pra conseguir fazer o Método Fan Art. Essa foi a primeira aplicação que eu fiz. Inclusive, esse é um personagem que eu já havia criado antes, pra uma história que eu tô desenvolvendo. E ele não tinha ainda traço japonês. Ele era um traço bem simples. Mas olha só como que ele ficou. Nas proporções, tudo certinho. Aí eu comecei a desenhar personagens conhecidos. Comecei a treinar baseado naquilo que a Mayara me ensinava nos cursos. Então, quando chegava o final de um módulo, e ela dizia, agora eu quero que você tente fazer esse rosto de perfil. Tente fazer esse rosto meio perfil, de frente. E aí eu comecei a treinar. Então, esses aqui foram os primeiros desenhos que eu fiz no Método Fan Art. Claro, eu apaguei as proporções, porque eu fiz a lápis, depois eu passei ela aqui. Então, tem o Dragon Ball, o Goku. Aí tem o Naruto. E tem o Meliodas, que eu gosto muito dos Sete Pecados Capitais. Que é muito da hora esse desenho. Então, essas foram as primeiras tentativas. Aí depois, meio perfil, fui desenhando o Jiraya. E aí, quando chegou pra mim um grande desafio, que foi desenhar corpo inteiro. Porque mesmo você sabendo as proporções, fica um pouco complicado de você conseguir colocar isso pra caber todo na folha. Então, é uma das grandes dificuldades que eu tive. Mas eu consegui, graças a Deus, eu consegui ir treinando, porque essa que é a questão. Não é você ter dom ou não ter. Eu lembro muito bem que quando eu vi o vídeo do Método Fan Art 2.0, a Mayara deixou claro que não é ter dom ou não ter. É a prática. E realmente, eu melhorei muito como desenhista. Eu falo isso como profissional. Porque, às vezes, você tem uma certa facilidade, mas você não sabe como fazer. Você não tem um início, não tem um meio, não tem um fim. Então, às vezes, você começa a fazer um desenho tão lindo. Imagina que você está desenhando o Goku, fazendo o Kamehameha, a coisa mais linda. E aí, de repente, você vê que ele na folha ficou completamente desproporcional. É a coisa mais frustrante que tem. Não tem coisa mais frustrante. Então, após a gente fazer várias técnicas, eu consegui chegar a desenhos como esse aqui, por exemplo. Que é um dos que eu mais gosto. Que é o Sasuke e o Naruto. Claro, eu agora quero fazer o método Colorindo Fan Art 2.0. Inclusive, já quero deixar aqui a propaganda, porque quando eu vi a propaganda, eu fiquei doido para poder fazer. Está com um baita de um descontão. E eu quero fazer. Olha, eu ainda não fiz o curso, mas eu ainda quero fazer. Tem um personagem que eu amo desenhar. Sim, olha, que eu me apaixonei por esse personagem. Estou esperando chegar o meu colecionável, que é o Saitama. Eu admiro pra caramba, Saitama. Ele é um personagem muito cativante. Também gosto de desenhar ele. Naquele momento, está ok. Ele faz as coisas e para ele não tem peso algum, porque ele é forte demais. E um dos personagens também que eu mais gosto, que está muito forte aí na atualidade, que é o Midori. Que é do pessoal do Boku no Hero, que é um anime sensacional. Acabou agora a terceira temporada. E é isso, gente. Eu queria mostrar pra vocês um pouquinho do trabalho que eu realizo. Se vocês puderem também me seguir nas redes sociais, é Melk Barbosa. No Instagram está arroba Melk Barbosa 2. E eu quero dizer pra vocês, pra concluir tudo isso, de que o método Fanart 2.0 foi muito produtivo pra mim como profissional. Como desenhista de gosto, também como hobby, foi sensacional. E eu fico muito feliz por saber que existe um método que é barato, eficiente e eficaz. Qual que é a diferença entre eficiência e eficácia? Eficiente é aquele que faz com que o teu trabalho seja produtivo. E eficaz porque ele faz com que você melhore. Então ele não é apenas um método que, durante o momento que você está desenhando, ele te ajuda. Não, ele faz com que a cada desenho você fique melhor e mais eficaz. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos vocês e até mais. Valeu, Mayara, pelo teu trabalho. Valeu, pessoal do Método Fanart. Foi um prazer. E no que precisar da minha ajuda aí pra divulgar esse material, esse trabalho maravilhoso, contem comigo. Valeu, pessoal. Até mais.